E aí, galera! Beleza? É Curto também hoje, pessoal. Eu sou esse bichinho verde. Se apresenta, Mara. Deixa eu estourar a minha cabeça, por favor. É, queridos. A Mara e esse bichinho azul. A gente tem que batalhar até a morte, né, mun? Meteoro! Sai de perto. Já saí de perto, véi. Vamos, Mara. Vambora! Mara? Olha o que eu achei. Mara, o que é isso? É um morro. Você sabe que eu tenho medo dessas coisas? Isso aqui é o quê? Meteoro! Tu me matou. Não. A gente tava fazendo a intro do vídeo, Mara Luísa. Desculpa. Tu tá competitivo, é? Tô usando. Deixei, 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 deixei. Essa aí você deixou mesmo. Deixei, 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 deixei. Mara. Ó, ok. Pode falar com o povo agora. Não, não. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou jogar aqui, gente. Eu vou embora. Meu Deus. Eu vou embora. Mara? Ai! E eu acho que eu vou te seguir. Mara? Não é fácil, né? É um jogo assim fácil, galera. Não é pra qualquer um, entendeu? Ah, eu deixei, né? Hum... E agora? Ah, tá, dá pra ir pro... Ah, velho! Não! Vamos querer, vamos querer um pouquinho. Vai, vai... A galera vai começar a desconfiar, Mara. Como é que pode eu não mergulhar na água? A gente não tem poder pra isso. Isso aqui. Para. Não mira. Não, é só um poste. Meteoro! Meu Deus. São dois postes. Figuete Supremo! Você já conseguiu mais embora! Ela veio embora. E cresci. Isso aqui é o quê? Cresci um pouco mais. Mano do céu, eu dupliquei. Vou crescer, meu Deus. Bora, bora, bora! Espera aí, órbita. Vai crescer mais ou menos. Bora, 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 bora! Olha o planeta Terra! Calma, 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 calma. Crescimento! Meu Deus do céu! Agora voa! Mano do céu. Tô te espremenando aí, velho. Olha o que eu tô fazendo. Dupliquei. O que você fez? Botei um. O que você fez, velho? Mano, eu dupliquei o que tu fez ali. Bora, botei dois. Ih, isso é... Meton, você se matou, velho. Burro! 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 Caraca, mano. Ô, tô com dois aleatórios aqui. Eita, peguei dois iguais. Aí não dá também, né? Olha o planeta. Ai, meu Deus! Calma aí, calma aí, planeta. Calma aí, Júpiter. Calma aí, vai devagar. Calma aí, calma aí, Saturnão. Vai devagar. Tô com medo do estado do planeta aí, velho. Tem o quê? Eu também, morro de medo. Quero ir pra baixo. Bora. Sai! Eu sei que talvez... Não! Que ganhou, peraí, peraí. Aqui tem que ter... Ah, ganhou, parabéns. Ganhei, ganhei, ganhei. O aval foi pra mim. Nossa, aqui é quem não se mata primeiro, né? Pelo jeito. Todo mundo quer... A gente tá querendo testar os poderes aí. Vai embora! Nossa, quase matou. Eu tava embaixo. Mas eu explodir um negócio ali. Cadê eu? Cadê eu? Não foi de água, mas eu entrei no reato de partículas ali. Daí eu acho que morri. Ah, mapa na lua é fácil, né? É, agora eu vou crescer minha lua. Ninguém me segura. É? Então vem cá. Vem aqui, ó. Ó. Ai, tô fazendo errado. Começou de novo. Começou. Vai pra cá. Uh, dá pra fugir pro lado de lá, João. Ui, que legal. Olha isso aqui. Para! Não acredito que você fez isso comigo, velho. Caraca. Eu esperava isso de todo mundo, viu? Até mesmo. É, então. Daí também não tem. Mas... Vem cá! Que é isso? Vem cá, outro! Morri esmagado pela pedra que eu joguei de chão. Não, mas foi quase. Nossa, que eu tô com medo, o homem musculoso desse perto de mim. É isso. Já venho. Olha o retor! Olha o retor! Aqui, botei o retor. Ai, isso é um TP! Ai, para com isso. Eu não gosto disso. Passa ali no meio, passa ali no meio, passa no meio. Não vou, não vou não. Passa, passa. Ah, passei! Mas por que tu tá bem? Aí tu tá... Eu pensei que dava pra pular direitinho. É, não tá além de um raio infinito, né? Eu pensei que ia dar. Mano, isso aqui que eu peguei é o quê? É isso, parece com um negócio que você fez. Cadê o Jotinha? Péu! Espera aí, eu... Se sua... Se o seu post da sua casa acabar tendo problema, chame Marluisa. Ah, liga post. O que que isso faz? O que que isso faz? Olha aí, eu! Meu Deus! Pá! Ei? Pá! 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 Jo, me ajuda. Pá! Pá! Meu Deus, ela tá movendo a terra. A Eva disse assim... Me chamou de... Me chamou de... Toma o tiro! Toff de outra relación, baby. Caralho! Eu me dei mais! Me pode agora? Poxa! Toma o tiro. Para! Para com isso! Pá! 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 Você vai fazer confusão. Cadê eu? Tô morrendo aqui... Aí! Foi de espaço, Mariana. Foi de espaço. Tudo bem. Poxa vida. Adeus. Onde estou eu? Nunca saberás. Toma o golpe supremo da invisibilidade. Caralho, não dá para ver mesmo, né? Tu consegue se ver, eu estou de parente, mas eu não consigo ver nada. É verdade. Dá para ver, não? É como eu deslizo. Opa! É como eu deslizo. Nossa! Opa, estou aqui, ó. O que o meu faz? O que o negócio aqui faz? Esse negócio verde. Encosta para ver? É uma botar o dedo. Bota o dedo para ver o que acontece quando você bota o dedo aqui. O dedo, por favor. Acontece nada, meu irmão. Nada não. O que é isso? É cura? Eu acho que é cura. É cura? Ah, entendi. É cura. É cura. Sério? Desgraçado, canale. Eu tenho cura. Não! Eu peguei teu poder? Aham. Eu roubo teu poder? Não, eu peguei não. Você roubou por um momento. Tem o quê? Ah, legal. Vem cá. Vai, vai, acerta aí. Vem cá, que você está aí. Pior que tu é bom e mira, né, velho? Isso é que eu tenho. O que é isso? O que é isso? Onde vem? Talento. O que é isso? Estou sentindo uma batalha aqui. Vamos, vamos, vamos. Cadê? Eu estou com... Ih, vem cá. Está ligado quem sou eu agora, né? Toma que eu tenho um patu aqui. Toma que eu tenho um patu aqui. Pega. É patu. Já vou aí, viu? Eu estou no dedetank aqui. Dedetank. Caraca, ia levar um dedetank aqui. Eu sou péssima. Não é boa, é boa. Que é isso? Olha, pega isso aqui. Ah, sério que você fez isso? Não gostei. Amara, amara, bombinha, bombinha. Eu, fissão nuclear. Não gostei disso que você fez. Olha, eu vim com dois poderes iguais. Ih, está muito perto de mim. Por quê? Ah, bebele. Eu não sei. Tras muda, tras muda, tras muda. Bota, 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 bota. Botei mais um, botei mais um. Eita, meu Deus. Ai, morri. O que é isso? Ux. Foi mal, cliquei no errado. Ah, é, não é? O que é isso, pô? Cliquei no errado, pô. Vai achar que eu estou... Oh, cliquei no errado, né? Não, cliquei no errado mesmo, pô. Oh, isso aí é... Pega isso aí, pega isso aí, pega isso aí. Não, isso aí eu não quero pegar não. É vida, é vida, é vida. É vida, é vida. É vida, é vida. Uxi. Ai, ai, ai. Vou pegar você, eu vou pegar você. Não vai. Manda outro, manda outro. Vou mandar outro. Manda outro aqui, ó. Ó, ó, ó. Eu vou pra cá, ó. Vai, vai. Eita, tá vindo em cima, cara, aqui vindo esperto, velho. Só ia chegar na obra. Vim, vim, tá querendo. Ó, ó. Manda outro, manda outro. Para, não chega perto. Não chega perto. Oxi. Para, para. Para. Para agora. Muito bom. O que você fez? Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu pisei na minha mina. Eu vi. Ei, ei. Para, para com isso. Como é que mina, como é que mina? Vai ser mouse? Ah, dá pra usar o... Hum, eu sabia, eu sabia. Para, João. Eu vou usar essa pedra de escudo. Nossa! Eu não sei, eu nem sabia qual era a mágica que eu tava. Eu só cliquei e tu tava em cima de mim. É isso que eu conheço. Eu boto um aqui. Ah, eu vou ir embora. É, é. Depois voltar. Eu acho que a ideia não tá em cima do negócio quando eu voltar. É, é. Eu percebi, eu percebi que não é bom, não. Não, não é legal, não. O meu míssil, velho. Ai, eu quero pular ali, só... Eita, pega aí. O bicho tá vindo legal, o bicho tá vindo. Vem cá. Vem cá. Eu vou ligar primeiro. Não, não. Oxi. Oxi. No segundo 0.2 da vida dela falou. Desvia, 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 desvia. Oi, calma, vida, calma, vida. Ó teu amigo aqui, ó, como é que ele tá. Para com isso. Ó teu amigo como é que tá, ó. Você não é, meu amigo. Vai daqui. Nossa, eu nem sei se foi ela, se fui eu que joguei a pedra. Foi alguma coisa aí, velho. Eu dupliquei a pedra. Ah, parabéns, viu? Olha o que eu tenho aqui na minha mão. Tem o quê? Olha o que eu tenho na minha aqui. Foi, toma. Para. Tem o quê? Eita. Pista nuclear. Pista nuclear não. Na verdade, isso é um... Cadê eu? Tá comigo, pô. Meu bicho. Eu não... Eu não sei. Ela ganhou. Ah, deu certo. Tá bom. Ai. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Tem o quê? Ih, perdi já o poder. Opa, calma aí, pô. Calma aí. Tô louca. Tô transcendendo, tô transcendendo, tô transcendendo. Que isso, doidão? Pela magia dos poderes das trevas que ama... Eita, todo mundo tomou ele. Leva ele, leva ele. Vai, tu sobe, pô. Pela magia dos poderes das trevas. Não, não. Eu invoco. Leva, leva. Pela magia dos poderes... Não, não, não. Eu não sei o que isso faz, velho. Leva ele. Não. Mano, eu vou esperar tu se matar, porque eu não tenho nada pra... Opa, toma isso aqui. Tem sim esse negócio aí. Ah, eu tenho mesmo, hein. Para! Oxe, morreu de quê, velho? Você sumiu com a minha plataforma. Ganho um jogo sem habilidades ofensivas. Olha aí, Mara, consegui só conquista pra mim aqui. Você sumiu a minha plataforma pra me matar, velho. Eu nunca. Olha isso aqui. Eita! De mirinha, de 1,21. Para com isso. Oxe. Tchau, amor. Oxe, que tem o tchau, amor? Não. Oxe, tá bom, né? Tá com sede, é? Tá cego em casa? Tô avisa, pô. Ai, galera, vamos até 16 pontos, vai. Tá 15 a 11, não por causa disso, entendeu? Mas peraí. Nossa, mas que canalha! Não, 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 não. Aí. Não, ele dá oi pra mim, não. Ai, galera, mais 4 pontos, ela vira, hein. Ah, velho, mas você é muito canalha também, né? Agora você fala essas coisas. Ok. Não valeu. É, é, é. Não, vamos mais um, porque essa não valeu, não. Pois é, quem ganhou aqui, ganhou pra sempre. É, é, é. Não, aí também tá inventando. Quem ganha aqui, ganhou pra sempre. Então me acha aí. Estranha, riná, 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 riná. Ami. Caiu. Galera, espero que vocês tenham gostado, e gostem do seu like aqui embaixo aqui no canal. Valeu, beijo, até mais. Tchau.